Oi, eu sou a Lully, e hoje eu quero falar sobre dois filmes que estrearam essa semana, Aquaman e Colette. Esse vídeo tem o objetivo de ser bem curtinho mesmo, é só pra falar, assim, dessas duas estreias da semana que eu achei que foi uma diferença muito gritante, eu vi uma cabida logo depois da outra, então eu não vou dar muitos aspectos técnicos, mas eu quero mais fazer um comentário social e recomendações em relação aos filmes. Aquaman, como vocês já devem estar ligados, é o novo filme da DC, que conta a história do Aquaman, interpretado pelo Jason Momoa, enfim, um mega filme com um mega orçamento e decepcionante, vou dizer. Eu não gostei nem um pouco dos efeitos especiais, eu achei que parecia em vários momentos um filme da Barbie, sabe? Tipo, com várias cores e um 3D esquisito, o formato do filme eu achei estranho, sabe? Tipo, ele é uma aventura e daí parece que ele é meio que um Frankenstein de vários outros filmes, sabe? Tem momentos que me lembrava Aladdin, em outros momentos ele me lembrava procurando Nemo, depois Godzilla, sabe? Ele foi meio que um remendo de tudo isso e os conflitos dos personagens são tão rasos, sabe? As interpretações são tão óbvias, é tudo assim tão exagerado, às vezes parece até uma direção de novela, sabe? E me deu a sensação de que esse filme realmente não é pra mim, esse filme é pra um público assim de 13, 14 anos, sabe? Os dramas são muito simples, muito resumidos e é bastante cena de ação, São umas coisas que pulam de galho pro outro muito rápido, então eu senti isso, assim, né? Acho que a minha infelicidade em relação ao filme do Aquaman é pelo fato de que ele não é pra mim, eu não sou o público. Eu já não gosto de filme de super-herói em geral, né? Mas eu acho que esse especificamente ele não tem nem um pouco de jeito de adulto, filme mais amadurecido. E por que eu estou comparando o Aquaman com Colette? Um teve a cabine na terça-feira e outro teve a cabine na quarta-feira. Aquaman estava lotado, Colette tinha sete críticos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse filme pra vocês. Os dois estreiam, quinta-feira, dia 13 de dezembro. Colette é a história real de uma autora francesa, interpretada pela Keira Knightley. E ela ficou muito famosa, ela era uma escritora muito famosa na França, mas a história dela começa diferente. Ela se casou com um cara que era 14 anos mais velho que ela, que era escritor. E ele tinha vários ghostwriters que escreviam pra ele. Em algum momento ela começou a escrever pra ele e ela fez o maior sucesso com os livros dela. Só que ninguém sabia que era dela, tudo era assinado por ele. Ela criou esse personagem chamado Claudine e foi tipo sucesso de vendas em Paris no final do século XIX pro século XX. As pessoas copiavam a moda, sabe? Ela usava um uniforme escolar, daí isso entrou na moda. E o corte de cabelo da atriz que foi pro teatro, sabe? Foi best-seller total. E ela não ganhava nenhum crédito por essa obra. Então é meio que sobre a batalha dela contra o próprio marido, pra ter seu próprio espaço, seu próprio lugar. E além disso, discute também questões de sexualidade e papéis de gênero. Porque ela se descobriu bissexual em algum momento e ela se relaciona com outras mulheres. E eu achei muito, muito interessante a maneira como eles abordam especificamente isso. Eu fui pra ver o filme da mulher que teve seus direitos usurpados pelo marido, mas eu me surpreendi com uma história muito verdadeira sobre bissexualidade, sobre papéis de gênero. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse filme tem camadas. O filme traz essa discussão sobre sexualidade, sobre bissexualidade, homossexualidade, homofobia também. Afinal de contas, se hoje em dia a gente ainda testemunha atos de homofobia, no final do século XIX e começo do século XX era mais ainda, né? Então isso é bem tratado no filme, mas eu achei muito legal que ele tem a sagacidade no casting de fazer uma diferença e mostrar a diferença entre uma relação lésbica feita pro male gaze, que é essa coisa dos homens olharem pras lésbicas como uma coisa erótica, sensual, e a comparação disso com um relacionamento lésbico de verdade, que não tem o objetivo de ser sensual, de ser bonito, de ser aquela coisa assim, duas garotas lutando com travesseiros de pena, voando em lingeries sexy. Então eu achei isso muito interessante, a maneira como eles escolheram as atrizes pra serem as personagens que se relacionam com a personagem da Keira Knightley, e a maneira como ela mesma se transforma ao longo do filme, de uma garotinha inocente da cidade do interior, até uma mulher plenamente empoderada que vive em Paris, que era o polo da cultura e das artes na época em que ela viveu. E a cereja do bolo, ainda por cima, além de todas essas questões super pertinentes, o figurino, o figurino colabora com a história, ele contribui pro que a gente tá contando, uma das personagens foi uma das primeiras mulheres a usar calça na história, meu Deus! Isso é maravilhoso, eu adorei a maneira como eles compuseram o figurino, inclusive da Keira Knightley, que sofre essa transformação toda ao longo do filme. Então eu queria fazer esse vídeo bem rápido pra falar pra vocês que existem muitos, muitos filmes bons que provavelmente nunca chegam no grande público. Então, tudo bem, Aquaman pode ser muito divertido, pode ser que você queira levar seus filhos, ou pode ser que você seja super fã do Aquaman. Eu sempre fui muito fã do Aquaman, eu fiquei meio decepcionada porque eu achei que o filme ia dar uma seriedade pra ele, ele continua sendo aquele cara zoado do desenho animado que todo mundo zoava, né? Enfim, eu preferia ver o filme do Capitão Planeta. De qualquer maneira, esses dois filmes estão estreando no mesmo dia, e olha a diferença de crítica que se interessou pra ver Aquaman e a quantidade de críticos que se interessaram pra ver Colette. E eu acho que Colette é um filme... não é um filme de Oscar, tá? Eu acho que ele tá no nível do Garota Dinamarquesa, só que por algum motivo a Garota Dinamarquesa caiu nas graças das pessoas. Eu acho que talvez o Eddie Redmayne tenha um pistolão lá em Hollywood. Porque eu achei que Colette é mais ou menos a mesma narrativa, uma coisa assim bem mastigadinha, e eu acho que traz umas questões muito interessantes, inclusive visibilidade lésbica, que precisa ser falada, visibilidade bi, ainda por cima, que precisa ser falada, e a bissexualidade fora do male gaze, que é uma questão que me interessa bastante e eu não vejo praticamente no cinema. E é isso, faça sua decisão, Aquaman ou Colette? Ou algum outro filme que esteja passando que você ainda não tenha visto? Comenta aqui embaixo qual filme que vai ser o eleito pra você assistir, e me conta depois o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse formato curtinho e rapidinho, e até a próxima! Tchau!